Haja Coração, oferecimento Chester Perdigão. Chester, há 40 anos, é a ave mais generosa do Natal. Além de ter 70% de peito e coxa, serve até 8 pessoas. Chester Perdigão, bem-vindo ao Natal mais generoso de todos os tempos. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Olá, boa noite. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, é preso numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Crivella é acusado de chefiar um suposto esquema de propina na Prefeitura, com movimentação de mais de 50 milhões de reais. Outras 25 pessoas são investigadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Cinco envolvidos também foram presos, entre eles um delegado e um empresário. Dados oficiais do governo americano comprovam a segurança das vacinas aplicadas até agora. Aqui no Brasil, a Fiocruz anuncia que vai entregar as primeiras doses da vacina da AstraZeneca a partir de 8 de fevereiro. O Instituto Butantan apresenta amanhã os dados sobre a eficácia da Coronavac. Para conter o avanço da doença, o governo de São Paulo anuncia novas medidas restritivas nesse fim de ano. Apenas os serviços essenciais vão funcionar nos próximos fins de semana. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Bom dia. Esse aqui é para o meu pai. Obrigado. Esse tablet é meu. Para você continuar me ajudando na escola. Ah, você está me dando seu livro? Para a gente não parar de lixo. Vovó, esse é para você fazer hoje mais o que você sempre faz para a gente. Quanto mais Natal na sua vida, melhor sua família fica. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje novas medidas restritivas durante as festas de fim de ano. Para conter o avanço da pandemia. O governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo. Obrigado.